Alô, olha a hora da Nacional TV, o verdadeiro shopping dos usados que fica aqui no Ipiranga. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom. Gabriel tá sempre sorrindo porque o negócio dele tá indo muito legal primeiro. Sabe por quê? Porque ele tem respeito pra você, cliente, com você, tá? Então você vem comprar qualquer aparelho, qualquer equipamento eletroeletrônico usado, você tem garantia, tem um atendimento diferenciado, ele facilita pagamento, é ou não é? É, facilitamos em até três vezes, aceitamos todos os cartões de crédito e também temos uma novidade agora que se você tiver uma renda superior a 210 mil ou qualquer cartão de crédito, nós financiamos tudo em três vezes, sem juros, sem juros mesmo, Zé. Sem juros mesmo. O negócio aqui é profissional mesmo, tá? Primeiro, vamos falar de você que tem algum equipamento eletroeletrônico na sua casa pra vender. Isso, vamos botar nessa chuva. Televisão, ou pode ser grande quantidade, pode ser uma unidade. Isso, pode ser TV, som, vídeo, fones, microondas e agora também videogames de última geração. Videogames, não vai trazer aqueles... Mesmo com DT. Mesmo com DT, não vai trazer aqueles velhos lá, movidos a lenha. Mas vem aí que ele vai começar agora a fazer um setor só de videogames aqui, tá? Todo, todo, todo time de videogame de última geração. Ah, e importante frisar também que TV, som, vídeo, fones de microondas e até mesmo videogame, mesmo com defeito, nós compramos, avaliamos por telefone e retiramos do local, porque eu já estava falando de vender. Além de vender, nós também compramos. Compramos. Pra maior comodidade, mandamos buscar na casa, né? Na casa, por exemplo, você está com, sei lá, um microondas na sua casa, você telefona, fala, o modelo é tal, 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 tal. Ele te dá o preço, porque é muito legal. Se te interessar, interessou pro telefone, você não precisa trazer, levar. Não, ele te dá o preço do telefone, é tanto. Beleza, fechou o negócio, eles vão lá retirar do local. É isso mesmo, é isso mesmo. Certo? Qualquer lugar. Qualquer lugar, tá? Então, ó, fora isso, você vem dar uma passeada aqui, você encontra raridade como essa aqui, ó. Tá praticamente na caixa esse disciman. É novo, é semi-novo, disciman, potência, planificador, convencional, tudo isso na parte de som, né, Zé? Porque tem muita coisa também. Mostra ali, ó, televisão, tá? Mostra do lado ali, tá, Zé? Televisão aí, vários modelos. Tem uma remessa muito grande chegando agora, nessa próxima semana. Ah, o que é legal, ele tem, inclusive, aqui, sistema de circuito fechado. É super legal, você que tem uma empresa, venha consultar os preços da Nacional TV, né? Ao invés de gastar uma fortuna por aí, venha conversar com o Gabriel, com o pessoal da Nacional TV, que eles fazem do preço especial. É um circuito diferente, porque normalmente o circuito fechado só capta a imagem. Nós captamos e também gravamos a imagem. Então, se você não tá no lugar, continua. Se alguém fez alguma coisa errada, você fica sabendo na hora, ou então depois, ou então fica vendo várias vezes a coisa errada. Deixa eu te falar outra coisa. O pessoal, às vezes, não tem noção, porque o Shop Tour, a gente faz a filmagem num lugar meio fixo, tá? É uma loja grande. O que vocês estão vendo aqui é uma das partes. Uma das partes. Mas tem muito, tem sessões aqui. Fora o que ele tem de equipamento por aqui, tá? Eu quero que você venha à Nacional TV, ó. Segunda a sexta-feira, eles estão sempre aqui das nove até as sete e ao sábado das nove até as quatro. Não abre domingo. Financia, aceita todos os cartões de crédito, né, galera? Temos o nosso financiamento também, que é o que eu falei agora há pouco. Sem juros, três iguais. Endereço é rua Silva Bueno, 1225, Limpiranga. São quatro telefones. 914 2074 ou outro? 914 3159. 2729683. 215 2088. E o fax, pra fax facilitar a sua vida, é o 274 8821. Certo? É isso aí. É importante voltar a frisar que nós damos garantia de tudo o que vendemos. Não, ele só faz negócio bom aqui. Nacional TV.